Gente, quando eu falo em doutrinação, dá só uma olhadinha no que aconteceu em o Posto de Caldas hoje, em Minas Gerais. A professora pediu para fazer um trabalho de uma personalidade mineira, ele perguntou para a professora se podia ser feito do Nícola Serreira, e ela autorizou a fazer. No dia da exposição do trabalho, um professor de história, que nem é da matéria dele, interferiu, falou que não podia ser colocado esse trabalho no mural, e fez o teatrinho dele aqui na escola, certo? E, por fim, tiraram o trabalho do meu filho do mural. Esse meu filho já foi desacatado uma vez lá, que esse professor retirou ele de dentro de sala de aula para dar expor nele, intimidou ele, fez pressão psicológica nele, e agora eu vim aqui para a gente resolver esse problema. Já fui lá, já reuni-me com o diretor, já foi constar tudo em ato direitinho, ele é bem tupetudo, ele escutou também o que não devia, e eu proibi ele de chegar perto do meu filho. Ele não vai mais conversar com o meu filho, meu filho não vai mais participar de aula de história nesse colégio, e a gente vai tomar as medidas cabíveis para ver se a gente consegue resolver isso daí. Porque a militância na escola, infelizmente, hoje é muito forte, é muito forte. E se nós, que somos da geração Coca-Cola aí, se a gente não tomar providência, se a gente não vier dentro de sala de aula, se a gente não peitar esses professores... Então, eu estou vindo aqui, eu quero que esse vídeo chegue a bastante gente, eu quero que mais pais, assim como eu, tomem essa mesma atitude. Eu estou aqui de roupa suja, de roupa velha, saindo do meu trabalho para vir aqui defender o meu filho. Se meu filho fosse um vagabundo, eu era o primeiro a chamar a atenção dele. Mas o meu filho não é vagabundo, ele passou em quinto lugar na faculdade, está indo para uma faculdade particular, graças a Deus, para não receber mais influência de esquerdista. E eu queria continuar ajudando a escola, porque eu estudei aqui há 45 anos atrás, eu tive professores de excelência, e eu estou muito triste de ver o que aconteceu com a escola hoje. Então, eu queria que tivesse uma adesão aí de mais pais de alunos, para a gente poder ver se consegue melhorar a qualidade do ensino. Porque, infelizmente, o que acontece hoje na escola é muito triste. A gente vai recolocar o trabalho dele na parede da sala de aula, vamos colocar o trabalho dele lá, o trabalho é a respeito do Nicolas Ferreira, um exemplo, um exemplo de pessoa, um exemplo de político, que luta pelo que é certo, luta pelo que é certo, que sofre uma pressão muito grande. A gente tem que unir nessa batalha e resolver isso da melhor forma possível. Obrigado. Antes de tudo, dar parabéns para esse pai, Sidney, que enquanto tem muito pai frouxo, que vê isso acontecendo dentro da sala de aula, se esconde para poder ficar de bonzinho com a escola toda. Então, parabéns a esse pai que é da geração Coca-Cola, é o que eu sempre falo, o Brasil precisa de homem corajoso, que nem esse pai aqui. E outra, o que eu estou defendendo aqui, não é impedir que um aluno, por exemplo, homenageie um deputado de esquerda, não, para mim que faça isso, se for referência dele. O que não pode acontecer, é um professor que nem era da matéria dele, era um professor de história, chegar e impedir o menino de colocar eu como referência dele, em um trabalho de escolar. Agora, se fosse um maconheiro, se fosse um vagabundo, se fosse esse tipo aí de referência que a esquerda tem, aí não ia ter problema nenhum. É isso que eu falo. Quando hoje a esquerda está desesperada, porque tem de fato um crescimento gigantesco de novos jovens conservadores, é por causa disso aqui. É porque não pode colocar ali um cartaz meu, colocando ali da minha família, minha trajetória política, quem sou eu, mas está tranquilo. Porque quanto mais bate, mais a gente cresce. Eu também passei com muita doutrinação na escola, no ensino médio, na universidade, e graças a Deus, não falo assim que eu poderia ficar me esnobando, não, mas graças a Deus hoje eu sou deputado mais votado do Brasil, e é porque eu não recuei nenhum milímetro daquilo que eu acreditava nem para professor, nem para ninguém. Porque eu sei o que essa galera sofre de pressão dentro de sala de aula. E eu quero aqui reforçar de que qualquer coisa que esse menino aqui sofrer, aqui em Minas Gerais, aqui seja perseguição, seja intimidação, a gente já entrou em contato com ele, já liguei para ele, a gente vai dar todo o suporte possível. E que mais pais, como Sidney, surjam no Brasil todo e tenham coragem de defender aquilo que precisa ser defendido. Porque eu não tenho dúvidas que é muito jovem que passa a mesma coisa do que o Iago que passou. Mas graças a Deus tem gente para poder defender e dar voz a isso. E se vir como exemplo, de que todo lugar que tiver um adolescente, uma criança, sofrendo doutrinação, a gente vai estar defendendo eles aqui. Um forte abraço para esse pai aí que é corajoso, que não é frouxo e que mostrou aí que tem pai de verdade aqui ainda nesse país. Forte abraço aí, tamo junto. Pai, mãe, se mobilizem, compartilhem esse vídeo para todo o Brasil. Está tendo um projeto aqui dentro do Congresso Nacional aqui para que adolescentes não possam mais levar celular para dentro das escolas. Então por que eu estou chamando atenção disso? Para que situações como essa aqui, se não tiver telefone, não vai ter como mais mostrar para vocês. Olha isso aqui. Depois eu vou detalhar para vocês. Presta atenção. Para a gente entender que existem meninos e meninas e que isso pode ser construído ao longo do tempo. Eu, quando nasci, nasci, você é que sou mais comigo. Todo mundo já sabe, né? Porém, quando eu perci, eu fui percebendo que eu não identificar o mundo. Eu não sabia das coisas do menino. Se um menino gosta de um menino, se uma menina joga para uma menina, ou se gosta de menino ou menina, isso importa a quem? Só ele mesmo. Só ela mesma. E a quem vai querer se relacionar com ele ou com ela? Agora, se ela quer queira isso para aquele menino ou para aquela menina, com que vai importar se ele for comigo ou não me enganar? Nada. Então, vamos aprender e compreender que as pessoas são diferentes, possuem gozos diferentes, maneiras de ser diferentes. Meninos, fortes e masculinos, que os homens e filhos, que falam como mulheres, devem ser respeitados e não são uma gente criada. Respeitar acima de tudo. Agora, faço uma pergunta aqui. Essas crianças aqui estão em 10 anos. O que é isso, ensinar isso dentro de sala de aula? Dentro de sala de aula para as crianças de 10 anos, é isso que são as matérias? Isso nunca foi matéria para poder ensinar. Eu até acho que tem que educar isso aí, é o pai e a mãe. Até porque o respeito vem da base. O pai e a mãe tem que ensinar isso, que a gente tem que respeitar o próximo sim. Mas não é dentro de sala de aula que vai falar sobre isso, não. Está mais para criança de 10 anos. São puras. Outra coisa que a gente tem nesse mundo ainda, que é de pureza, é a criança. E não é dentro da sala de aula, não. Aí tem mais. Nossa, a gente tem mais vídeo aqui. Mostra esse aí. Agora, recente, ó. Eu morro na escola de Neymandana. Eu estou aqui na escola estadual de Centro de Número. Estou aqui com meu filho, meu pai, do Iá, que trabalha em Neymandana. Feito um trabalho, né? A professora pediu para fazer um trabalho de uma personalidade, mineira. Ele perguntou para a professora se podia ser feito do Nicolas Ferreira. E ela autorizou a fazer. No dia da exposição do trabalho, um professor de história, que nem é da matéria dele, interferiu, falou que não podia ser colocado esse trabalho no mural. E fez um... Oxar, o teatrinho dele aqui na escola, certo? E, por fim, tiraram o trabalho do meu filho do mural. Esse meu filho já foi desacatado uma vez lá, que esse professor retirou ele de dentro de sala de aula para dar expor nele, intimidou ele, fez pressão psicológica nele. E agora eu vim aqui para a gente resolver esse problema. Já fui lá, já reunimos o diretor, já foi constar tudo em ato direitinho. Ele é dentro de tudo, ele escutou também o que não devia. E eu proibi ele de chegar perto do meu filho. Ele não vai mais conversar com o meu filho, meu filho não vai mais participar de aula de história nesse colégio. E a gente vai tomar as medidas cabíveis para ver se a gente consegue resolver isso daí. Porque a militância na escola, infelizmente, hoje é muito forte. É muito forte. E se nós, que somos da geração Coca-Cola, se a gente não tomar providência, se a gente não vier dentro de sala de aula, se a gente não peitar esses professores... Então, eu estou vindo aqui, eu quero que esse vídeo chegue a bastante gente. Eu quero que mais pais, assim como eu, tomem essa mesma atitude. Eu estou aqui de roupa suja, de roupa velha, saem do meu trabalho para vir aqui defender o meu filho. Se o meu filho fosse um vagabundo, eu era o primeiro a chamar atenção dele. Mas o meu filho não é vagabundo. Ele passou em quinto lugar na faculdade, está indo com a faculdade particular, graças a Deus, para não receber mais influência de esquerdista. E eu queria continuar ajudando a escola, porque eu estudei aqui há 45 anos atrás, eu tive professores de excelência, e eu estou muito triste de ver o que aconteceu com a escola hoje. Então, eu queria que tivesse uma adesão aí de mais pais de alunos, para a gente poder ver se consegue melhorar melhorar a qualidade do ensino. Porque, infelizmente, o que acontece hoje na história é muito triste. A gente vai recolocar o trabalho dele na parede da sala de aula, vamos colocar o trabalho dele lá, o trabalho é a respeito do Nicolas Ferreira, um exemplo, um exemplo de pessoa, um exemplo de político que luta pelo que é certo. Luta pelo que é certo. E sofre uma pressão muito grande. Você pode passar por aí. Vamos lá. Respeito, né, todos os professores aqui, mas foi bem claro quando ele começou o vídeo, dizendo que esse trabalho poderia colocar, sim, uma figura política. O adolescente vai lá e coloca, né, que representa aí o Nicolas, simplesmente esse professor pega e fala que não pode. O Che Guevara pode? O Fidel pode? O Lula podia? O José Dirceu podia? O dia? Então, isso é uma militância desnecessária que não precisa. Para quem fala tanto de democracia? Vocês estão entendendo que está virando uma sala de aula? Essa militância que é totalmente desnecessária? Se o que a gente quer mais nesse país aqui é falar da democracia, é da liberdade de expressão, é da liberdade de escolha. Então, meu respeito aqui a todos os professores, a gente deve nunca generalizar, mas esse professor aqui de história aqui fez totalmente errado. Porque se ele tivesse colocado uma figura política que for do seu agrado, você tinha concordado. Você não tinha mandado tirar esse cartaz dele. É fato, eu tenho certeza absoluta disso. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui de todos os pais, vocês prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui, que tem um projeto aqui que é para acabar de não levar mais telefone celular para dentro das escolas. Não levar, não vai ter como mais provar situações como essa. Mais uma aqui que eu vou mostrar para vocês. A última. Eu não estou aguentando mais. Mostra aí. O que é isso? Foi isso que eu vou dar a data de fazer a data de fazer a data de 24 notícia lá. De general operante, polícia federal incluindo 25 unitários e indiciados por tentativa de todos. Aqui a gente tem o embragamento, o general eleita que o problema tem que... Você lembra quem foi o embragamento? Não? Depois você pode pesquisar para ele quem foi o embragamento. Então, pessoal, nós estudamos um pouquinho no fascismo esse ano. Você lembra disso ou não? Onde está? Onde está? Nós. Aí a gente tem aqui em algo que fez plano para matar Lourdes e Bolsonaro se tornou o fascinante. Então, a gente teve uma trama ofensa no Brasil em 2022 quando o partido dos militares permei a sua insuficiência. E aí a gente começa a chamar o partido dos militares e o Alexandre Foraes que é o ministro supremo do tribunal superior e se ele matasse o Lourdes e matasse o Alckmin o Alckmin o Alckmin seria o partido do Lourdes. Se ele matasse os dois e matasse o Moraes e o Moraes teria... porque ele é o nome de Ferro e o ministro é o nome de Ferro ele iria impedir qualquer trama ou coisa. Nós tínhamos que concluir naquela situação. É só para a gente entender como que a gente esteve bem perto de uma nova de Tarunho no Brasil e quando a gente tira o governo independente se as pessoas gostam ou não a maioria das pessoas... Para parar por quê? Para parar. Estão vendo a importância? Esse jovem que levou o telefone e filmou? E se eu não tivesse telefone para filmar? O que aconteceu dentro dessas salas de aula e sempre aconteceu foi isso. É induzir o aluno jovem a pensar da forma que o professor quer que pense. Alguns dizem eu não estou generalizando nunca vou fazer isso mas isso que acontece não pode acontecer. O professor está ali não é para isso. Não é para colocar a ideologia dele ali e tentar colocar e induzir isso aos outros alunos não. Está ali para ensinar. Então o que fica claro aqui é que a gente vai tomar as devidas providências. E outra coisa falar para vocês se mobilize. Cobre os seus deputados federais e senadores porque tem esse projeto para passar aqui e se passar esse projeto aqui para tirar o telefone de dentro das escolas isso aqui vai acontecer todos os dias. Vamos para cima e estamos juntos.